Rateio do Fundeb em Jaboatão Salve, salve pessoal, eu sou o Angelo Branco e como vocês sabem aí o nosso sindicato, o nosso querido Simproja na última sexta-feira e reforçando agora na última segunda-feira, informou para a categoria que o rateio do Fundeb em Jaboatão ele não vai acontecer. Por que que isso acontece? Segundo dados vindos do Dieze o Simproja colocou que não teríamos rateio dos valores do Fundeb em Jaboatão porque já foi investido mais de 70% em relação a investimentos com o pessoal, com os profissionais de educação porém, minha grande preocupação aí em relação à transparência quanto é a verba recebida pelo município em relação ao Fundeb? quanto foi gasto? Como foi gasto esse dinheiro? é a grande questão aqui e é o que eu deixo aqui para o nosso querido Simproja, né? a gente tem que ter esta transparência a cobrança dessa transparência tem que haver e o Simproja é uma das ferramentas que nós temos para lutar em relação a essa transparência infelizmente a Boatão dos Guararapes tem uma das piores transparências que a gente tem no Estado, o portal da transparência é uma piada você nunca sabe exatamente aonde o dinheiro está sendo gasto então vem aqui o meu apelo ao nosso querido Simproja de cobrar a transparência, né? aonde foram gastos? quantos mil reais foram gastos em que? quantos milhões? qual é o valor, né? eu acho que a gente precisa estar sempre muito bem informado em relação a essa questão da transparência então pelo mecanismo que a gente tem no autossindicato pelas grandes conexões que o sindicato tem hoje com o Diese, por exemplo a gente precisa ter aí essa transparência em Jaboatã, a gente precisa saber para onde é que está indo esse dinheiro do Fundeb aqui em Jaboatã dos Guararapes muitos professores como eu estão revoltados que, pô, não teve rateio do Fundeb, por quê? né? e acaba todo mundo ficando nesse limbo então a transparência é importante até porque tudo fica meio nebuloso visto que a gente vem aí, né? de 2020, 2021 anos nos quais a gente não teve aumento salarial e também não tivemos aulas presenciais praticamente apesar dos investimentos em TV Escola de Jaboatã em equipamentos que devem vir por aí, né? provavelmente mas ainda assim deixa a sensação em mim e em muitos professores que tem alguma coisa o quê? errada nisso onde é que está sendo investido de fato esse dinheiro? ah, foi o valor do bônus educador, né? o bônus do livro ah, foi os computadores os notebooks devem sair ainda porque tem licitação aberta para isso ah, foi as garrafinhas também parece que tem aí já a licitação aberta então, a transparência ela é fundamental então, já deixa seu like aí se inscreve no canal compartilha aí com os professores com os profissionais de educação de Jaboatão e vamos sempre estar aqui dialogando neste último vídeo do ano falando aqui do Fundeb então, ano que vem o nosso desafio aqui é lutar pelos 33,23% do piso salarial e que o prefeito dê esse valor integral visto que a gente está aí há dois anos sem aumento salarial para repor um pouco das perdas que tivemos apesar da reposição aí que a gente teve de 4, tantos por cento beleza? se inscreve no canal deixa like compartilha com o pessoal e feliz 2022 tchau